A Corregedoria da Câmara de São Paulo aprovou a cassação do vereador Camilo Cristófaro por comentário racista. Os membros da Corregedoria analisaram o parecer do relator Marlon Luz, que pedia a cassação do vereador Camilo Cristófaro do Avante. Foram cinco votos a favor e uma abstenção para caçar o mandato parlamentar. As acusações se referem ao ocorrido na CPI dos aplicativos em maio do ano passado. Sem saber que o microfone estava ligado, Cristófaro disse, arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Não lavaram a calçada, é coisa de preto, né? Cristófaro já tinha sido acusado por racismo em 2019, quando chamou o vereador Fernando Holliday de macaco de auditório no plenário. Agora, o relatório da Corregedoria vai para votação em plenário. Para que Cristófaro seja cassado, é necessária maioria absoluta dos vereadores pela perda do mandato, ou seja, no mínimo 37 votos. Se confirmada, será a primeira vez na história da Câmara paulistana que um parlamentar será cassado por racismo. Obrigado.